Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro galera Porque vou trazer o melhor deck, o deck invencível com um monstro voador Entendeu? O Lava Round, galera, meu parceiro Orlan, o cara está mitando Olha isso, ele é level 10, 4.255 troféus, galera Vou estar deixando no final do vídeo o deck completo Para vocês terem uma ideia de como funciona aquele deck certinho Porque a galera pede muito, ah pô, cadê o deck? Entendeu? Mas vamos ao que interessa, vamos à batalha, galera Antes disso, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês Aciona aquele sininho lá, galera E se não for inscrito, se inscreve no canal Vamos apoiar aí, galera, dá uma força E porra, ser fielzão aí, que porra, a gente está precisando Vamos lá, galera Olha isso, nós chegamos na arena Repara que o Orlan está lá em cima, lá no tubarão de fronteira, né galera Que foi o canal que nós criamos, mas voltamos para o nome antigo lá A galera não curtiu muito, então voltamos para o tubarão a lenda Mas a estratégia é essa Repara que ele está vindo com o lava dele nível 2 O camarada aqui atrás jogou os goblin lanceiros Até aí beleza, tudo bem Veio com o mago de gelo aqui atrás E repara que o Orlan jogou os servinhos dele lá como um nível 11 E o cara está vindo aqui com as arqueirinhas E agora que ele jogou o mineiro em cima das arqueiras Para quê? Para poder evitar aquele dano ali que as arqueiras estavam dando no lava Beleza, show de bola, conseguiu dar um danozinho legal na torre do camarada aqui embaixo, né O Odraque, isso mesmo Beleza, show de bola O mineiro ainda chegou lá Repara que agora ele jogou a lápide Geral está utilizando o lápide, utilizando o relâmpago, galera Está top demais E o tronco, essas três cartas aí a galera está utilizando no deck E está top demais Agora está vindo, repara que ele está vindo com o mega servo lá atrás E agora brotou o lava Porque o combo dele basicamente é lava e o mega servo E o mineiro, ele vai vir por trás e até jogar nas tropas, entendeu Beleza, está bonito ali Agora o cara está vindo com o gigante real Tentou se prender pelo outro lado Mas ele conseguiu com a casinha ali junto com o servo levar o gigante real E aqui embaixo ele jogou o mineiro Olha isso, o mineiro porra na torre E a torre do outro lado um pouquinho de vida Até aí beleza, está tudo bem E o maguinho já vai tomar uma porrada da torre lá e vai morrer Beleza, conseguiu defender aqui do lado direito aqui Está com 1.500 de vida, né Vamos lá, vamos ver qual vai ser a estratégia agora que o Orla vai utilizar Provavelmente vai jogar a casinha de esqueleto Isso mesmo que ele fez, olha isso E agora já está com o lava acionado Ele vai vir com lava, pode vir O lava lá atrás E bem provável que ele vai vir com o mega servo, entendeu Porque ele gosta de utilizar o mega servo por trás do lava Que ele serve de escudo Isso mesmo, galera Chegamos em 60 segundos finais O elixir dobra E a parada fica mais insana Fica mais louca, né galera E agora protegeu aqui com o mago de gelo Repara que na esquerda lá O trovão levou o mago de gelo e ferrou tudo Na esquerda o cara está vindo com o gigante real Ele jogou os servos em cima E do outro lado ele está vindo com Aquele tronco E com o mineiro, olha aí Se explodiu tudo O cara jogou a bola de fogo Foi inteligente ali Mandou muito bem Mas o mineiro aqui deu muita porrada na torre dele lá E agora ele jogou a lápidezinha ali E jogou o mega servo junto com os servinhos ali E os esqueletinhos O mago de gelo atrás Que ajuda muito No deck de gigante real, né galera O mago de gelo Jogou a flecha ali Porque estava a opção Ficou em apuros legal ali O Orlan nesse momento ali Show Beleza Agora foi de novo com o gigante real O Orlan jogou o trovão, né Trovão, relâmpago O que quiser Aí faltando 3 segundos Que o camarada fez Jogou a bola de fogo Inteligentemente Que ia acabar o tempo Corria o risco do gigante real Não levar Agora ele brotou o lava lá Nível 2 Está invadindo com tudo agora Ficou olhando, galera Vai vir com tudo Mas a arqueirinha é muito boa Para defender o lava Junto com Com o mago de gelo, né galera E agora está vindo Os servinhos lá de cá Para tentar levar o mago de gelo Sei lá que leva Jogou as flechas Show de bola E o Mega Servo Foi lá atrás lá, galera Dos bárbaros, né Chegou na torre Ainda conseguiu dar uma forradinha Na torre, beleza Chegamos no 3 segundos E agora aqui no campo de batalha Já brotou o lava dele Jogou o Mega Servo E ignorou o gigante real Do inimigo lá Porque ele tem tudo Para levar rápido Essa torre aqui Antes que o camarada leve lá, galera Olha isso 55 segundos Show Levou Jogou o Trovão Ali com tudo Muito top, galera Esse deck é fenomenal Pode copiar É certeza de sucesso Olha ele aí Pega Estou deixando aí na tela Para vocês terem uma ideia Se você gostou, galera Compartilha Brota o like Pô, meus vídeos Estão com pouco like, galera Brota o like Somos juntos Abração Fui Galera Galera O que eu tenho para vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau